Ela pensar que eu não vi, quer ficar rala em bebê do meu mundo Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Você fala de onde, Léo? São Paulo, né? São Paulo, São Paulo RCM, de onde? Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, então é isso Bora que bora, quer o que, Léo? Cara ou coroa? Coroa, inclusive um salve pra minha coroa Aí sim, cuidado com o GA Veio o cara, Bob Veio o cara, você escolhe, então, RCM Ele começa Pode crer Eu sigo na batida, sinceramente, sua rima, eu já sei que é lerda Batalhando contra o RCM, que é ruim, que é cuzão e que é um merda Não quero nem saber, provavelmente sua sigla é por isso RCM, MC de internet Certeza que não levar o rap como compromisso Quer falar do meu vulgo, você é cuzão e acima que é assim Pelo visto, o vulgo, pelo menos, é original Já o seu, você copia, é do Léozinho Tio, então cala sua boca Que rimando, você é fraco, então pode pá Falou tanto que encaixar na batida Que nem no beat, conseguiu encaixar Ó Ó, ó Você só falou merda, mano, e agora vai sofrer Tá ligado, já pega essa vergonha alheia Eu não tenho vulgo igual do Léozinho Mas tipo ele, eu vou fazer história aqui na aldeia Pode pá, mano Ó, da hora, rimando, você não é verdadeiro Na próxima vez avisa que você vai rimar o beat inteiro Porra, quer mandar assim com a entrada Por isso que você é fraco e sua cima não é preparada Pode pá, meu mano, mas não se irrite É que o Léo P chega no estilo agressivo Mata a MC e se vacilar eu mato até o beat, caralho Então não para na minha frente Sinceramente, você é só incompetente Olha a boca que você é fraco E eu chego agora já improvisando Cê mata o beat pelo vítulo Cê matou porque nele não tá encaixando Tio, falou que cê era o Léozinho Rimando pra mim cê é fraco, é retardado Cê é o Léozinho, só que agora Cê perde porque tá aposentado Ó, 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 ó Tô aposentado, mano Sinceramente, você falando aí Só gastando que eu não encaixo no beat Tá ligado, igual o Léozinho Chego, te mato na aldeia Chego no Spotify Solta um hit, caralho Ó, solta no Spotify Sua casa, cara E tu rimando, você é muito fraco Eu te mato, tipo Loubo de Wall Street Cê quer falar de Spotify? Você é o Léozinho Só ganha visualização quando a música sai fit Uou, primeiro round, certo? Que isso, meus amigos? Bora Trocação do começo ao fim, certo? Léo P atacou RCM respondeu Valendo 1 a 0 RCM, certo? Terminou com essa molecote Na foto do Elita de Juliette Aqui não compete, por isso que na batalha Eu já te mando para a Praça 7 Só que cê não entendeu que eu vou te matar Cê vai falar até que tá de hack Só que é igual o Salvador Fala Pode tirar Juliette Cê não é Mandrake Sem maldade Você não tem proceder Ou você copia a rima Ou manda clichê Mano Sinceramente Você não é bom de freestyle Como cê ganhou o primeiro round? 5 contra 1, punchline? Aí sim Rima não cê é muito fraco Sabe pra mim cê é escroto Depois sou eu ainda que roubo a rima dos outros Tô querendo entender Cê é muito fraco na disciplina Pelo menos eu mando punchline Você sabe falar das minhas rimas Não, não Não, não Isso é ataque e resposta Porque nós é MC Sinceramente Se você não sabe É porque não tem free E olha só Como eu rimuo assim Eu vou te bater tanto Que até a sua panela vai voltar pra mim Tá de sacanagem Cê quer falar de panela Truta Que mano cê é fraco e desespera Só que cê não entendeu Que cê não é verdadeiro Cê é só chorar de panela Então vai pro galo Atlético Mineiro Nada a ver você que morre hoje Nesse seu fogão Trouxe todas as panelas E não manja de improvisação Sinceramente Cê não tem uma levada Passando vergonha Aqui na Twitch Ainda na frente da sua namorada Tá de sacanagem Quer falar da minha namorada NCRAP Pelo menos eu tenho namorada Pra olhar nas batalhas Só sua mãe assiste você Caralho Só pra acabar Então pode ir pra Tomou fatality Mano Só se ligar Agora Só pra tomar Talit Memo Pra mim Isso é que tá de boa Se eu tiver dando orgulho Pro meus amigo E pra minha coroa Enquanto você Tá fazendo média E mandando só clichê Rimando mal desse jeito Mano Só a mina que vai largar você Se eu vacilar Rimando cê é fraco Mano Sabe se você não tem talento A mina vai me largar A sua mãe até eu largar Já largou Há muito tempo Tá de sacanagem Rimando cê é muito fraco Na moral Rimando agora eu não incendei Sua mãe te largou Quando tinha 5 anos Porque tu é muito feio Legal Mas a verdade é nu e crua Quis apelar pra levar no segundo Até perder sua postura Sinceramente Seu comédia Mas adivinha hoje A mãe de quem Que vai chorar a tragédia Caraca Caraca Vamos pra votação Vamos pra votação do terceiro round Certo Eu tava gritando igual um louco Para, para Mas tipo Os moleque não ouviu Mas foi 5 rimas pra cada Vamos lá Valendo Por um voto de diferença 58 a 57 Léo P leva pro terceiro Boa, bora Ah moleque Disputa assim que é boa E aí Léo Caiu coroa Coroa de novo Vai Não, você já tinha escolhido Né? É Já tinha Então é o RCM Pode ser coroa Coroa Deu coroa Bob Ele começa Pode ir pra Satisfação Na aldeia dos campeões Se isso fosse o xadrez Você seria os peões Porque você não aguenta Aqui nessa levada Adivinha de quem o voto de diferença Foi da sua namorada Tá de sacanagem Gui rimando Cê é muito fraco E na rima que eu já suponho Rapaziada Olha a foto do moleque Gordinho pra caralho Tu parece até o inhonho Pô Tá de sacanagem Cê é muito fraco Cê tá de brincadeira A tua mãe te expulsou de casa Porque comi a geladeira inteira Ah Pode ir pra Pode ir pra Eu vou comer mesmo A geladeira inteira Ainda mais fazendo rima freestyler Aí Pode ir pra mano Que você só tá à toa É claro que eu tô gordão Eu tô comendo rima boa Tá comendo rima boa Então pelo menos A sua cima não é de você Cê sabe que cê é muito fraco Na situação Cê vai comer a comida inteira Da geladeira Só tem linguiça e saltexão Sem maldade Você é o pederasta Você é o tipo de MC de internet E quando cola na presencial Aqueles que arrasta Por isso que ele é o petista Termina sem maldade Sai daqui que você não cabe nesse território A RCM sem maldade Eu vou te bater tanto Que ganhar esse terceiro round pra você Vai ser contraditório Ó Cê nem atacou Só mandou suporte Por isso que RCM Se mata aqui agora Causa a sua morte Só não entendeu Que rima no céu Otário Mano Para de falar da minha rima Só rima Você só critica As pantes do adversário Pode pá Critico mesmo Isso é ataque e resposta Não entendeu ainda Só pode que você é um bosta Só prova que você é um bosta Então me acompanhe Desculpa Tô concentrado Na fotinho da sua mãe Vai ser desclassificado Sabe que rimando Cê é fraco Pra mim é retardado Sabe que rimando Cê é muito fraco Rimando né Tá ele olhando pra sua foto E da sua mãe Se eu estivesse olhando Para o invisível Não, não, não O seu Acabou? Para tudo Acabou, acabou, acabou Jesus amado Leo P atacou RCM respondeu Satisfação Certo Tá ouvindo? Luan Oi, oi, oi Salve, salve Cê tá acompanhando a batalha? Tô, tô sim, mano O que que cê achou Desse último round aí, velho A aplicação ali da regra Tem que ser feita, né, irmão? Tem, mano E tipo, é citar, tá ligado? Tem forma de você citar Seja forma pejorativa Tá ligado? Ô, família Mas tipo, eu respondi O ataque do outro round O ataque dele também Foi totalmente pejorativo Em relação à mãe Eu falei, tipo, de comida Tá ligado? Cê falou Quando tá falando de comida Cê falou da minha mãe Não, parça No segundo round Você fez um ataque Falando que minha mãe Tá larga, irmão Tá larga? Você fez um ataque Desse último Eu disse que ela te largou Tá ligado? Mas ela tá Então, e cê falou Mas ela tá larga faz tempo Mas depois Ela te largou há muito tempo Mas tipo, é ela Eu só voltei Eu voltei no assunto Porque tipo, é elas por elas, mano Então beleza Então é isso Então tá certo Então tá certo, mano Então tá certo Eu falei aqui Porque ela te largou Mas tá certo É de coração mesmo, RCM Os dois citou, entendeu? Os dois citou É poucas ideias, então, mano Então vamos aplicar aqui a votação Vai valer a votação Mas nas próximas aí A galera fica ciente Que não pode Eu te... É, então Eu tava com cuidado De responder mesmo Mas como eu vi Que vocês não chamaram atenção A gente já tinha citado algumas vezes Entendeu? Mas, mano Qualquer coisa, desculpa Não quero desrespeitar a família de ninguém RCM Satisfação, mano Desculpa mesmo É isso, então Vamos aqui, ó Seguindo a votação Léo Pi Próxima fase Certo, mano Valeu, RCM Valeu, Léo, mano Gratidão Gratidão, gratidão, família Tamo junto Valeu, Júlio Que eu saí da esquina Mais dinheiro não me dá Me assina Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Nega, cê fode bem Então não sai de cima Doe, vina, veste da minha mina Olha o que eu já construí Com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tem um milhão em bens Deixado pra minha filha Dois e treze No seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala, pô, cara